Muito bem, vamos lá então. Vamos começar por uma ficha de leitura. Ficha de leitura é quando a gente destaca as características formais da obra. Não que elas vão ser cobradas diretamente numa prova de vestibular, mas são essenciais para você entender a obra como um todo, para poder fazer uma leitura mais aprofundada da obra. Então vamos começar pela escola literária. A escola literária, obviamente, é o romantismo, é uma obra típica do romantismo, mas especificamente do romantismo brasileiro, com essas particularidades da cor local aqui, especificamente a temática do índio como herói. O gênero, gente, isso aqui é extremamente importante. Nós temos aqui uma narrativa lírica, ou seja, nós temos uma obra que mistura gêneros. É uma narrativa, tem personagens, tem enredo, espaço, tempo, ação, tudo, mas tem elementos do lirismo. Nós temos aqui várias características que lembram o gênero lírico. O ritmo, a musicalidade, a beleza das imagens, a condensação do sentido das frases. Nós vamos falar sobre isso depois. É uma das principais características do livro e isso aparece principalmente na linguagem. Ainda em relação ao gênero, nós temos aqui o que a gente chama de romance indianista. Ou seja, dentro daquela classificação que o Alencar fazia para as suas narrativas em prosa, o iracema se encaixa no romance indianista, com características também de romance histórico. Embora a essência da narrativa seja uma história envolvendo o índio, o nativo americano, nos seus primeiros contatos com o índio, que é uma característica dos romances indianistas, nós temos aqui também referências históricas. Alguns personagens da narrativa são figuras históricas. O Martim, por exemplo, é Martim Soares Moreno, um colonizador português que viveu entre os índios pitiguaras. O Poti, mais tarde, foi batizado como Antônio Felipe Camarão e ajudou os portugueses a expulsar os invasores holandeses da costa cearense ali. Então nós temos aqui uma obra que, ao mesmo tempo que é indianista, também tem características de romance histórico. Quanto à temática, a temática básica do livro é a formação do povo brasileiro. Por isso que a gente diz que o Irassema é uma narrativa alegórica. O que é uma narrativa alegórica? É uma narrativa que tem uma representação simbólica de uma ideia, de um conceito. E que conceito é esse? Aquele que eu falei para vocês quando expliquei as características dos romances indianistas. Os românticos acreditavam que o povo brasileiro se formou a partir da mistura do índio com o branco. Às vezes os alunos me questionam, mas espera aí, nós não somos formados por três raças, pelo menos? O branco, o índio e o negro? Cadê a participação do negro? Gente, nós estamos diante de uma obra romântica. Uma obra romântica, ela não tem nenhuma intenção de ser realista. Ela não tem compromisso com a veracidade, com a verdade dos fatos. É uma obra idealizada. O romântico quer idealizar uma origem nobre para o povo brasileiro. E onde que haveria nobreza num povo que foi formado a partir de escravos? Então eles simplesmente ignoram a participação do escravo. Além disso, o argumento deles é que os escravos vieram depois. Os primeiros contatos, os primeiros brasileiros, nasceram do cruzamento do colonizador com o nativo indígena que existia aí. Iracema vem concretizar essa ideia, esse conceito romântico. Então nós temos assim, de um lado o nativo indígena, que é a Iracema, do outro lado o colonizador branco, que é o Martim, da união desses dois nasce um filho, que eles chamam de Moacir, e que é o primeiro brasileiro.